Ninguém gosta de queimadura solar. Ela dói. Sem falar que apesar de invisíveis, raios UV envelhecem a pele e podem causar alguns tipos de câncer. Por isso você procura proteger sua pele. Mas como ficam seus olhos? Os raios UVA e principalmente UVB são tão prejudiciais para seus olhos quanto para sua pele. O sol intenso por um curto período de tempo pode causar queimadura na córnea ou fotoceratite. Os danos causados pelo sol também se acumulam com o tempo, podendo causar catarata e outras doenças. E os raios UV gostam realmente de incomodar as crianças. Aos 18 anos elas já receberam cerca de 80% da exposição de toda a vida. Por isso a proteção dos olhos não deve ser deixada de lado, por ninguém. Ah, você pode estar pensando, mas eu uso óculos de sol. Que bom, eles ajudam. Continue usando. Seus óculos de grau normais também ajudam, mas os raios UV ainda conseguem entrar pelos lados. Use lentes de contato Aquivill sobre esses óculos de sol e você aumentará sua proteção contra os raios UV. Para aqueles que precisam de correção da visão, todas as lentes de contato Aquivill ajudam a proteger as partes dos seus olhos cobertas por elas dos raios UV mais do que qualquer outra marca conhecida. Então, pegue suas lentes de contato Aquivill, seus estilosos óculos de sol e um chapéu de cabas largas. Você estará na moda e ajudará a preservar sua visão por muitos anos.